Olá meus amores, de novo é mais um vídeo para o nosso canal, um vídeo compartilhando, beijos! E assim ficou pronto! E assim ficou pronto! E assim ficou pronto! Não é o número especificamente, mas quando chega um número redondo, um número significantemente redondo, a gente vem comemorar. A gente tem que comemorar, eu comemoro, gente, assim, cada seguidor, comemoro, assim, fico feliz a cada seguidor que chega aqui, eu fico extremamente feliz porque são pessoas que estão me seguindo, não são, assim, apenas números, né? Mas então eu quero agradecer de coração a todos vocês que me acompanham, a todos vocês que assistem aqui meus stories, que ficam felizes por cada conquista da gente. E, gente, gratidão, gratidão eterna a cada um de vocês. Eu cheguei hoje mais cedo a 50 mil, eu falei, gente, eu preciso fazer um stories comemorando, vou fazer um reels também. Ai, gente, tô muito, muito, muito feliz, que Deus abençoe a cada um de vocês. E aí, de minha vontade, era fazer uma festa pra comemorar, vocês acreditam? Eu não sei, vocês já sabem que a gente é uma festa, né? Tipo assim, qualquer coisa a gente quer comemorar, né? Qualquer conquista a gente quer comemorar. Cocei aqui, ó, e aí... Fabiana veio só pra zoar aqui e tá ali conversando no WhatsApp. Mas eu venho agradecer o pessoal, porque eles me seguem, mas eles me seguem você também. Porque é junto, né? Nós dois somos juntos. Então, vocês merecem muita gratidão da nossa parte, da nossa parte. Obrigado, gente, obrigado por seguir essa linda, maravilhosa... Obrigado por tudo. Muitos beijos. Ó, todos os beijos você já pediu pra me mandar pra ela, ó. Ele manda mesmo, gente. Eu falo, às vezes, um seguidor ou uma seguidora conversa com ele. Fala, manda um beijo pra Nara, ele me manda. Tem vez dele chegar e falar assim, fulana mandou. Aí eu falo, ah, amor, mas eu não ia me dar um beijo desse jeito. Não, eu não ia te mandar um beijo. Ai, gente, mas deixa eu falar um negócio... E agora, vocês viram o vídeo de hoje? Vocês viram o vídeo de ontem? Vocês viram que eu comecei aqui o story da música com as cortinas aparecendo? Eu tô dentro do quarto, tá meio esverdeado assim por causa da cortina. Ó, por causa da janela. Aí as cortinas, né? Aqui fora. E agora vai uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a gente já está morando aqui? Que a gente já mudou? Ou vocês acham que eu só tô aqui pra fazer os stories? Uma enquete aí pra vocês. Daqui um tempinho, lá pra seis e meio eu conto. Aqui no Instagram, tá? Vou contar aqui pra vocês. Vocês me seguem aqui, eu conto algumas coisas primeiro. Falo pra vocês. Vocês tem que ter privilégio, né? Ué, me segue aqui pra quê? Só pra ver nossas doiduras. Mas daqui a pouco, seis e meio eu conto pra vocês. Vou colocar até uma contagem. Tchau. Tchau.